O presidente da União Nacional dos Estudantes se reuniu hoje com a presidenta Dilma Rousseff e o ministro da Educação. Quem tem os detalhes ao vivo pra gente é o repórter Paulo La Sálvia. Paulo, boa noite. Boa noite, Renata. O ministro da Educação, Aloysio Mercadante, conversou com a imprensa logo depois do fim do encontro aqui no Palácio do Planalto e falou sobre vários assuntos, entre eles, por exemplo, a greve nas universidades federais. O ministro Mercadante afirmou que na próxima segunda-feira, 36 universidades federais, entre elas a do Ceará, vão retomar as atividades e o governo exige reposição integral das aulas. Já a União Nacional dos Estudantes, a UNE, trouxe a presidenta Dilma Rousseff uma reivindicação ligada a investimentos. A UNE reivindica um investimento de 10% do PIB, algo em torno de R$ 230 bilhões, na educação brasileira nos próximos 10 anos, que é o que está previsto no Plano Nacional de Educação em tramitação no Congresso Nacional. O ministro da Educação, Aloysio Mercadante, defendeu o investimento, mas afirmou que o Congresso Nacional precisa indicar a fonte de recursos. O governo tem dificuldades de tratar desse tema se os 10% forem uma meta, uma possibilidade histórica na próxima década. Agora, o problema fundamental é que o Congresso tem que definir de onde vem esse dinheiro, qual é a fonte de financiamento concreto, porque no orçamento o recurso só entra se tiver definida uma fonte. Como dificilmente o Congresso vai aumentar impostos para poder garantir esse aumento de recursos para a educação, e como nós não temos margem para tirar das outras áreas, saúde, segurança, para a educação, o melhor caminho é encontrar uma fonte viável e que aumente cada vez mais a receita. E o governo só vê uma fonte que realmente viabiliza essa trajetória, que são os royalties do pré-sal, os royalties do petróleo, não daquilo que já foi dividido, mas os royalties daqui para frente, e o fundo social, pelo menos metade do fundo social, que é o regime de partilha, e todos os royalties, 100% dos royalties do petróleo e do pré-sal, financiando a educação. Esse é o compromisso da presidenta, é o compromisso do governo, é o que nós vamos lutar para que o Congresso defina. Obrigado.